Ora, bem-vindos a mais um episódio de Lies of Pi. Ora, neste episódio eu vou começar o New Game Plus. Ora, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por favor, escorte-lo para o hotel. Vamos sair daqui. Findemos algo que pode ajudar. Ok. Só tenho três. Falta-me uma. Agora... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Bem, aqui ele vai fazer sem limbo. Gata Ergo, Clever One. Esse Stargazer vai te fazer mais forte. Mas a força do Stargazer não vai durar para sempre. Então, cuidado com isso. Certo, e venha para o Hotel Krat. Gata Ergo, Clever One. O que é isso? 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 Você está aqui só? Você está aqui? 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 Vamos lá. 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 Ah, dava a ver Ih, já tem um Mais um quartz Um, já tem um quartz Excludes puppets like you So you'll have to lie to get inside You're a special puppet after all Um, já tem um quartz Um, já tem um quartz Um, já tem um quartz Bem-vindo ao Centro do Grande Covenant. Prove sua identidade. Quem é você? Grande Covenant 4. Um puxado não pode ser. Bem-vindo ao Hotel Krat. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou Sofia. Você deve ter... Por favor... ...companhe. 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 Eu ouvi sobre você. ...companhe. ...companhe. Vamos lá. Vamos lá. Não tenho feito ainda, ficava bastante agradecido. Muito obrigado e até ao próximo episódio.